Definir o cheiro de uma marca pode ser um processo lento. Há que encontrar a dose certa para que a fragrância agrada aos clientes. Em tempos de crise, todos os truques valem para seduzir os clientes. Nesta loja de roupa de criança, os cinco sentidos são convocados para estimular as vendas. Hoje em dia a imagem das lojas está um bocadinho desgastada e, portanto, foi mais no sentido de criar alguma coisa diferente. O cheiro inicialmente acabou por ser um aspecto de definição da personalidade da marca porque as pessoas não sabiam muito bem como referir a marca Nott. Umas pessoas diziam que Nott, outras pessoas diziam Nott e, no fundo, toda a gente sabia que era aquela marca que tinha um cheirinho especial. A aromatização das lojas da Nott foi um trampolim para novos produtos da marca portuguesa. A pedido dos clientes, iniciamos então o desenvolvimento da Home Fragrance que foi para as pessoas terem oportunidade de usufruir do nosso cheirinho em casa e começamos a vender a fragrância. Numa fase posterior, desenvolvemos então o nosso perfume Purity que é uma fragrância exclusiva e que tenta transmitir os valores mais puros da nossa infância. As marcas que investem numa identidade olfativa acreditam que assim é mais fácil entrar no mercado internacional.